As vias rodoviárias ligam o país, promovem o progresso e consolidam a unidade nacional. Na província de Luanda, arrancou um vasto trabalho de reabilitação, manutenção e construção de estradas, destacando-se as que vão ligar o Centro Metropolitano ao novo Aeroporto Internacional em Bom Jesus. Para melhorar a circulação rodoviária, estão em curso trabalhos que vão permitir o acesso do Porto de Luanda ao Nó da Boa Vista, com extensão a Estrada de Cacoaco. O troço que vai da unidade operativa na Avenida de Olinda Rodrigues, às zonas leste e oeste, está a ser melhorado em toda a sua extensão. Ao sul, está em construção a via de Camama e o respectivo nó, junto ao cemitério, seguindo para a centralidade do Quilamba e ao distrito do Zango. A empreitada compreende também a renovação total do traçado da Avenida Fidel Castro. É um projeto integrado, ou seja, são várias ações que levam ao objetivo que é o aeroporto, mas que deixam o legado que é a melhoria da condição de mobilidade, da fluidez, das pessoas que moram nas centralidades de Luanda. Reduzir o congestionamento, melhorar o tráfego e a urbanização de Luanda são os principais benefícios garantidos pelos projetos recentemente consignados. Vão dar um lustro diferente, principalmente, não só em termos de beleza, mas, sobretudo, resolver grandes problemas no âmbito da trafegabilidade e também da mobilidade urbana. Com 3 quilómetros de comprimento, a via de acesso ao Porto de Luanda, através da rotunda da Boa Vista, está em fase avançada. O pavimento rígido que nós vamos utilizar ali são placas de cerca de 25 centímetros, e vão comportar todo aquele tráfego pesado ali na região da Boa Vista. E daí que o pavimento tenha sido projetado com estas características, que é um pavimento com muita mais durabilidade. Nos próximos nove meses, 129 quilómetros de estradas vão ser reabilitadas, criando 25 mil empregos. Estamos prontos para ajudar, estamos prontos para trabalhar, e essa necessidade é para nós. Com mais e melhores estradas, estamos no caminho certo para o desenvolvimento. Quem sei ganhar é o mesmo povo, isso que nós estamos à espera. Isso só vai melhorar para nós, os automobilistas, aqui nesta via, vai facilitar o nosso trajeto, o nosso dia a dia. Angola. Estabilidade, crescimento e emprego. Governo de Angola.